Há 500 jovens fortes para ir ajudar a revolução, será que não existe? Eu disse, quero-vos dar uma semana, quando eu voltar é de voltar com esses jovens, não é verdade? Essa é a prova inequívoca de que não é da democracia na frente. Mais do que isso... É preciso que a Renan coloque os pés no chão e não pense pela barriga e pense pelo seu juiz do pleno. O que está a acontecer é que os que estão na Assembleia da República, hoje, se saírem para irem pedir voto ao cidadão, pode crer que não terão voto nenhum. E os que vão à Assembleia da República, não é porque são votados pela população, é uma indicação do presidente do partido. Agora, os venais e os demais estão lá porque o povo quer. Está aí a diferença. Quando uma nação se enjoa de alguém, é sinal de que Deus também já se enjoou desta pessoa. Quando uma nação se engraça por alguém, é porque Deus o aprova. É preciso que esses governantes comecem a perceber essas coisas. Não excluam Deus nas vossas governações. É importante eles saberem disso. Olha, eu não sou da Renan, eu sou um cidadão, mas percebo do que é liderança. Porque eu lidero pessoas. Quando você lidera pessoas que não estão motivadas a te seguir, o que vai acontecer é isto. A Renan está destruída porque alguém está com vontade de manter a Renan destruída para poder conseguir manter os seus desejos. E vai se aliar àquele que é a Frelimo, que o garante, o pão de cada dia. Você já imaginou, Rodolfo? São sete milhões de dólares. Vamos lá com o Congo, desde 2018 até hoje. São sete anos que o Supo Mamã está no poder. E por ano ele encaixa uma coisa como um milhão de dólares. Multiplicado por sete, são sete milhões de dólares. Eu resolvo minha vida em um tempo, na idade que o presidente do Supo está. Deveria estar na sua província, cuidando das terras, dos bois, dos cabritos, dando a vida aos seus negros. Trabalhar com a lógica atual. Os jovens não querem o Supo Mamã. Pensa que não vai. Não vai funcionar. Os jovens têm suas preferências como Manoel de Araújo e Vinácio Mundial. Muito bem. Isso é simples. Muito bem. Agora podemos avançar. A Renan tem que perceber isto de uma vez por todas. E já digo agora, Manoel de Araújo e Vinácio, é melhor criar os outros partidos, porque tem povo para vos votar. Muito bem. E deixar a Renan do jeito como ela está. Porque se esses indivíduos, os dois, os cidadãos, Manoel de Araújo e Vinácio Mundial, continuarem na Renan, é morte certa. Porque é um perigo. Acha que vão se apagar enquanto políticos continuarem lá? Quando anunciaram que o Vinácio não é, já não é mais assessor político do presidente da Renan, o que significa? E argumentam dizendo que é uma questão de lhe dar tempo para gerir a sua candidatura. Não existe. Porque se formos olhar, o presidente está fora já do mandato. Acabou o tempo dele. Vai assessorar a quem? Se gostou do vídeo, inscreva-se, deixa seu like e compartilhe.